Vamos lá, de volta ao nosso curso preparatório de matemática para você que está prestando algum concurso cuja banca seja a Banca Sesgra Rio. Vou trazer para você agora um exercício lá que caiu no concurso do Banco do Brasil no ano de 2021, prova tipo A. É um exercício de porcentagem, lá no finalzinho a gente vai usar a porcentagem, só que antes vou precisar daquela ferramenta lá do ensino fundamental, da matemática básica, que é sistema de equações de primeiro grau. Beleza? Lê comigo o exercício para você perceber o que está acontecendo. Olha só. Uma lonja vende um produto em dois tipos de embalagem. Unitária, né? Ok. Com uma unidade do produto. E dupla, com duas unidades do produto. Em certo mês foram vendidas 16 embalagens duplas. Então tem 16 embalagens duplas. As embalagens duplas eu vou chamar de D de dado. D de duplo. E 20 unitárias. Vou chamar essas embalagens unitárias de U. Ok? Gerando uma receita para a loja de R$488. Bacana. No mês seguinte foram vendidas 30 embalagens duplas. Duplas. 30 embalagens. Ok? E mais 25 embalagens unitárias. Gerando uma receita de R$790. Ok? Qual foi a porcentagem do desconto dada em cada unidade do produto ao sim comprar a embalagem dupla? Então o que vai acontecer na prática? A gente vai ter que descobrir quem é esse D aqui, ó. De dupla. Quem é esse U de unitária. Resolvendo esse sistema. Certo? E lá no final você vai comparar os valores que a gente encontrar. E você vai perceber que o valor da embalagem dupla é um pouquinho menor do que um dobro do que seria se eu comprasse duas embalagens unitárias. Certo? Então tem um desconto embutido. É isso que o exercício quer. Você vê as opções aí. Tudo em porcentagem. Por isso que esse é um problema de porcentagem. Beleza? Legal. Então vamos lá. Nós vamos ter que resolver esse sistema. O que eu vi no primeiro momento ao resolver esse sistema é o seguinte. Dá para pegar essa linha 1 ou a minha primeira equação e dividir por 4 cada um desses caras que você está vendo. Certo? Então eu vou pegar a linha 1 e dividir por 4. Ok? Então eu vou dividir essa linha 1 por 4. Essa é a operação que eu vou fazer. Então eu vou obter uma outra linha que é a combinação linear dessa. Ok? Então essa operação que eu faço ela não muda o valor do meu sistema. 16 por 4 dá 4. 20 por 4 dá 5. Ok? E 488 por 4. Fiz as minhas contas aqui e cheguei em 122. Beleza. Próximo passo é pegar essa segunda linha e perceber quem é o máximo divisor comum aqui. Nesse caso é 5. Então eu vou pegar 30 e dividir por 5. Dá 6D. Vou pegar 25 e dividir por 5. Dá 5U. E vou pegar 790 e dividir por 5. Chegar em 158. Qual que é a jogada aqui? A jogada aqui é a seguinte. Você vai perceber que esse Tio aqui significa semelhante. Aquele sistema que você está vendo é semelhante com esse inicial. E eu fiz essa operação. Peguei a linha 1. Vamos colocar isso aqui em verde para ficar destacado. O que eu fiz? Eu peguei a linha 1 e dividi por 4. Peguei a linha 2 e dividi por 5. Ou multipliquei por 1 quinto. Ou multipliquei por 1 quarto. Legal. Aquele sistema que você está vendo é semelhante ao seguinte sistema. Eu vou pegar e operar aquela linha 1 lá. Eu vou pegar a linha 1 e multiplicar por menos 1. Ou seja, eu vou achar o oposto da linha 1. Você já vai entender o porquê que eu fiz isso. Aliás, eu já vou te dar a dica. Você está vendo que tem 5U aqui e 5U de cá. Então se um desses 5U for negativo, eu elimino uma das variáveis. Só fico com a outra variável para encontrar o valor. Dela, certo? Então na hora que eu pegar a linha 1 e multiplicar por menos 1, eu vou ficar com menos 4D menos 5U é igual a menos 122. Ok? Bacana. Embaixo a mesma coisa. 6D mais 5U igual a 158. O que eu vou fazer agora? Somar essas duas linhas, certo? 6D menos 4D, 2D. Menos 5U mais 5U, cancelei. Agora você vai entender porquê que eu peguei a linha 1 e multipliquei por menos 1, né? Porque aqui ficou negativo. Esses dois caras são os mesmos. É o mesmo termo nas duas equações. Só que eu precisava que uma delas ficasse negativa. Então eu optei por pegar a linha 1 e multiplicar por menos 1, ok? Isso é igual, isso é igual, 158 menos 122 nos dá 36. Daqui eu tiro que meu D, 36 dividido por 2, vou passar o 2 dividindo. Portanto, meu D, ou meu valor, aí tá em reais, tá em reais. Meu valor da embalagem dupla é 18, certo? E agora como é que você vai descobrir a porcentagem de desconto aí que rolou? Da seguinte maneira. A partir do momento que eu tenho o valor de D, eu consigo encontrar o valor de U. Posso jogar em qualquer uma das duas equações sem problemas, certo? Eu vou pegar essa primeira. Só que assim, escrever ela toda negativa e escrever ela toda positiva, dá a mesma, certo? Dá empate. Então é isso que eu vou fazer, vou pegá-la toda positiva. Ao invés de pegá-la negativa, com cada termo precedido do sinal de menos, e multiplicar por menos 1. Desnecessário, porque eu partilho aqui, certo? Então, 4 vezes D, D eu já tenho 18, ok? Mais 5U, U eu não tenho, é quem eu quero. É igual a 122. Na hora que eu faço essa operação aqui, eu chego em 72. Multiplicação primeiro, mais 5U, igual a 122. 5U é 122 menos 72. 5U é igual a 50, ok? Daqui eu vou tirar aqui, é quem passa o 5 dividindo, chego em 10. Muito bom. Beleza. Você vai reparar que não há nenhuma resposta que envolve esses valores, então você tem que entender o que está acontecendo, né? E aí vamos ler a pergunta de novo. Qual foi a porcentagem do desconto dado em cada unidade do produto ao se comprar a embalagem dupla? Então é o seguinte, eu passei de 10 para 18. O que eu esperava se não ocorresse desconto? Se a unitária, se a embalagem unitária é 10, a embalagem dupla teria que ser 20, certo? Mas como ela não chegou em 20, chegou em 18, quer dizer que se eu fui de 20, retrocedi de 20, aliás, para 18, quer dizer que meu desconto foi de 10%, porque você vai pegar, nesse caso, os 20 menos 18, você vai perceber que teve 2 reais de desconto, só que esse 2 reais é quanto de 20 reais? É 10%. 2 é 10% de 20. Então esse foi o desconto. Perceberam? Na hora que você olha as opções, com calma, você vai perceber que a resposta correta para esse exercício é a letra C, 10%. É um exercício de médio para difícil, né? Porque você tem que montar o sistema, você tem que resolver com calma, simplificar, fazer toda uma série de operações, certo? E depois, no final, ainda fazer essa análise para poder descobrir como é que você vai se encaixar nessa pergunta do exercício, certo? Espero que você tenha gostado desse exercício. Retorne em breve, não se esqueça de se inscrever no canal para assistir outros vídeos da Banca Sesgra Rio. Estou subindo aula da Sesgra Rio todos os dias no canal, beleza? Até!